E é rapaziada, beleza, chegamos a 50 mil inscritos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que permitiu, se não fosse Ele, nada disso teria acontecido, eu não estaria vivo com saúde para gravar os vídeos, você não estaria aí para assistir o vídeo, para dar like, para comentar, para dar risada, obrigado primeiramente a Deus, o nosso Pai eterno, obrigado Senhor, obrigado Jesus, amém galera, vale 50 mil inscritos. Obrigado rapaziada, chegamos a 50 mil inscritos no canal, e isso foi graças a vocês que se inscreveram no canal, um abraço para você que está me assistindo agora, um beijo, um abraço, valeu, jóia, é nóis. Galera, eu quero fazer uns agradecimentos ao meu tio Gil lá de Campo Grande, que me deu essa câmera, que foi através dela que eu pude gravar os vídeos para vocês, então, um abração, obrigado tio Gil de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que me deu a câmera, e eu pude gravar os vídeos, valeu tio, um abraço, Deus abençoe. Agradecer também ao Di, que reservou uma parte do seu tempo, para filmar os vídeos para mim, Di, muito obrigado molecote, Deus abençoe sua vida, é nóis. Agradecer ao Guilherme Alemão, que ele falou, digo, pede inscrito nos seus vídeos, porque eu gravava os vídeos, só para as pessoas dar risada mesmo, não pedia inscrito, não falava para dar like, tipo, gravava e postava no YouTube, para as pessoas ver assim e dar risada. Agradecer a você, que é inscrito do canal, você que mandou o vídeo para participar desse especial de 50 mil inscritos, muito obrigado, mandaram o vídeo de todo o planeta. E eu pedi para a galerinha enviar os vídeos para participar desse vídeo especial de 50 mil inscritos, você que enviou o seu vídeo, confere aí os vídeos. Confere no vídeo aí, valeu. Fala, eu digo, hoje eu estou aqui, vou mostrar meus elementos, estou com a minha estilena caldo de cana, é o meu poder, diga aí, eu digo, qual é o poder? Eu renomei como Megamind, sei lá esse troço, amo de ferro, velho, estilena caldo de cana, estou com essa pipinha aqui, vamos lá, só deixa eu colocar aqui que eu vou avar a minha pipa e já vou. Esqueci de te falar disso, eu moro em São José dos Campos, São Paulo, tá? Tenho 10, 11 anos, minha mãe vai fumar ela agora. Ai, merda. Segundo 1 turno de cana, eu vou avar a minha perdida. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Calma Bruno. Salve aí. Salve rapaziada. Natan Silva de Cotirendaba, São Paulo. Mandando um forte abraço pro Digo. Acabou. Acabou. O caô. O caô. O Digo chegou. O Digo chegou. Tayo e a farô. Tayo e a farô. Oi, aqui é o Abner. E eu tô fazendo o vídeo pro Digo. Então, né, Digo. Eu moro numa cidade que chama o Digo Azul. E aqui é tipo, muito pipa, entendeu? E eu encontrei o seu canal, eu tava precisando de um negócio de pipa. Aí eu encontrei lá e comecei a ver seus vídeos. Aí eu gostei e inscrevi, tá? Salve, Digo. Falou? Quem tá falando aqui é o Gabriel de Lins, São Paulo. E eu curto muito o seu vídeo, mano. Eu sou muito seu fã. E o vídeo mais da hora que eu achei até agora que eu assisto direto é o Aranha Lá. Colhe esse anordor de relos. Ô, mano. Cê pica demais, mano. Eu não sabia nem tirar a relo, mano. Aí eu aprendi as técnicas contigo, mano. Tô fazendo aqui a rapa aqui em geral. E quando eu encontrei seu canal, eu tava pesquisando de como fazer serol. Eu não sabia fazer serol. Aí eu encontrei seus vídeos, mano. Aí eu curti pra caramba porque eu... Nossa, velho. Eu era muito ruim. Eu não sabia tirar a relo. Eu sempre perdi a pipa. Aí com suas técnicas, eu tô fazendo aqui a rapa aqui no meu bairro aqui. E é isso, cara. Continua assim que cê vai chegar até um milhão. Né, mano, fi? Cê tá ligado que é tecnologia do Spider-Man, fi? Do X-Man é nóis. E ó, acabou, caô. Porque eu digo, chegou. Beleza? Então, primeiramente, salve. E eu queria participar bastante aí do seu canal. É... Dos 50 mil inscritos que você está fazendo aí. Então, eu... Meu nome é Vitor. Eu sou aqui do interior de São Paulo, em Varinhos. E eu sempre quis participar do seu canal, assim. É... Eu vejo seus vídeos. Todo dia que chega um vídeo, eu aperto lá do bagulho lá no YouTube. E tô vendo, mano. Curtindo. Tô dando like lá. Morou, então? Então, é isso aí, digo. E um salve aí pra vocês, pra rapaziada aí. Então, falou, então. Digão. É nóis. E sempre, mano. Sempre. Toda hora. Toda hora. Sempre quando eu tô soltando pipa, eu tô cantando aquela música lá. Acabou, caô. Porque eu digo, chegou. Já tá, eu e a parou. Toda hora, mano. Então, é isso aí. Então. Falou? É nóis. E aí, digo. E aí, digo. E aí, foi aquele que você tava em cima do telhado lá. É nóis, moleque. Cortar os pipi e já era. Aqui que é o campeonato, mano. Mandar uma tecnologia pra você aí, velho. Falou, digo. Tamo junto, mano. E aí, digo. Cristalino Goiás, luta. O vídeo que eu mais gostei. Aqui é do Pipo Combate. Na vida real. Né? Né, Master TV? Falou. E aí, Digão. Eu moro em Araçatuba. Meu nome é Daniel Mariano. E o vídeo que eu mais curti foi um dia de primeiro com o Digo. Lá no campeonato que teve. Beleza. Um salve, Digão. Falou. E aí, show homem brasileiro. Firmeza, moleque, ótimo. Que o Léo de Jales te mandou naquele salve, tá ligado? Falou que eu tô te esperando aqui porque eu vou te picotar, meu parque. Que é a tecnologia do Nightwolf. Vai te fazer virar criança de novo, tá ligado? Quando você vir pra cá é só dar aquele salve, mano. Tô te esperando. Forte abraço. É nóis. Eu... Eu sou de Curitiba, né? Tá. Solto pipa, tipo... Faz desde os sete anos. E eu nasci em Paranaguá, mas agora estou morando em Curitiba. Tá, é... E do vídeo, Digão, que eu mais gosto da revanche, que você foi num torneio lá. É, da revanche. Eu ia lá no YouTube e quando eu não podia soltar pipa, eu ia lá no YouTube e sempre dava uma olhada, sabe? Procurar pipas e tudo. E aí, quando eu vi, Digão, o showman brasileiro, né? Que é você. Então, daí eu consegui achar você. Ah, salve, Digão. Tamo junto. E aí, Digão, parabéns pelo 50k, primeiramente, né? Meu nome é Richard. Eu sou de Guarulho, São Paulo. Faz o momento que eu estou aqui em Minas Gerais, extrema. Quem é de extrema, parabéns. Você é da roça. É... Eu... Eu conheci o canal, mano. Eu tava lá procurando vídeos de pipas aleatórios. Lá apareceu lá um canal. Digo. Cliquei. Só pra ver. Daí foi o primeiro vídeo que eu vi. Homenagem ao Neymar. Picotei alguma coisa. Não lembro o nome do vídeo. É... Eu assisti. Gostei. Fiquei assistindo, assistindo, assistindo. Daí eu fiquei acompanhando toda hora. Gostei do canal. O canal ótimo. E... O meu vídeo favorito é o que eu disse. É o do... Homenagem ao Neymar. Então, valeu. Falou. Aí, meu nome é Vitor Gabriel. Tenho 13 anos. Aqui da cidade de Ananindeua. E... Mandando esse salve aí de 50 mil inscritos. Cara, sucesso. Sei que tem futuro. Vamos lá. E... O melhor vídeo que eu gostei foi o... O vídeo que eu achei muito engraçado. Foi da... Da pipa fugitiva. Do... Pipa de um metro e meio lá do Careca. As pipas, né? E... O... O Rio de Estânico vai afundar e tal. Vamos para a noite. Peraí, cara, mano. Para de falar, meu irmão. Pois é, mano. Valeu. E o que tem futuro é nós. Continua. Essas tuas palhaçadas aí e tal. Muito bacana. Alegra dia, Zé. Valeu, mano. Com a fita. E aí, Diego. Meu nome é Moisés. Eu sou da Fita de Paracaju. E... O vídeo que eu mais gostei do seu canal foi aquele. Como cortar pipa para o baixo dando toque. Então... Ah, sim. E conheci seu canal por... Vendo vídeos de pipa no... No YouTube. Aí, vi lá. Aí, visitei esse canal. Me inscrevi. E aí, filha. Falou. Valeu. E aí, galera. Beleza? Aqui é Marcos Souza. Aqui, ó. Aqui eu vou mandar um salve pra vocês aí. Salve pro Diga aí. E dos vídeos que eu mais gostei dele... Foi quando... Foi quando... Ele cortou a homenagem a Neymar puxando. E o outro que eu gostei também foi aquele lá do... Que começou a soltar... Como fala? Sentado. E que os policial pegou a lata de hino dele. E aí, começou a chorar. E eu sou daqui de Diamantina. Eu tô falando daqui de Diamantina. É nóis, falou. É o Digo, rapaz. É nóis, moleque. Salve, Digo. Meu nome é Jonathan. Eu sou de Mojimirim. Interior de São Paulo. O vídeo que eu mais gostei seu foi o... Curtando três pipas em menos de 20 segundos. Aqui lá foi um vídeo inesquecível. Muito louco. O que eu mais gostei foi aquele... Sim, eu curto todos. Mas aquele lá foi o que eu mais achei da hora. E sou muito fã seu. Cara, sério. Valeu. Oi, Digo. Beleza? Eu sou aqui de Itabaiana. Meu nome é Railton. Eu gostei muito daquele seu vídeo de cortar pipas deitado e em pé. Quer dizer, sentado e deitado. Então, esse foi o meu vídeo pra seu especial de 50 mil inscritos. Salve, Digo. Valeu. E aí, Digo. Beleza? Feliz 50k aí. Que o canal cresça aí. Vamos um milhão. Corta mais pipa aí. E aí, Digo. Beleza? Eu estou fazendo um vídeo para 50 mil inscritos. E vamos lá. A cidade onde eu sou. A cidade onde eu mori. Recife. Pernambuco. Eu sou de Recife. Cadê? Vídeo que eu gosto. Eu gosto de vídeo de pipas. De cortes. Como você faz. Como eu acho. Como eu acho. Eu gosto de pipas. E eu quis procurar. Para ver se tinha algum. Aí, eu achei. Aí eu vi. Acho legal. E me escrevi. Salve, Digo. É nóis. E na tecnologia. Do homem de ferro, tiozão. E aí, Digo. Beleza? Queria falar. Seus vídeos. É todos bons. E eu mando um salve para você. Conheci seu canal. É. Procurando vídeos de pipa. No YouTube. E eu queria que você fizessem uma ação aqui em São Paulo. Meu nome é Kelvin. Eu moro aqui em São Paulo. Em Poá. Só que tipo. Um encontro de fãs. Com os... Eu assisto todos os seus vídeos. Aí. Queria que você fizesse um encontro de fãs. É. Em uma ação. Para a gente te conhecer. Beleza? Valeu. É o seguinte, Digo. Ó. Eu fui gravar. E a câmera caiu dali de cima. Eu tô com trauma. Muito zica. Nossa. Voltando para o personagem aí. 50 mil inscritos. É para postar essa atividade aí. Graças ao Digo. Canal de pipa aí. Fortalecendo os pipeiros do todo o Brasil e do mundo. E todos os planetas. Filmeza? Parabéns, Digo. Pelos 50k de pipa. De... 50k de inscritos. E de pipa. E muito pipa para você. Muita chilena. E é isso aí. Nós corta mais o dedo do que a pipa. Filmeza? Finalizando aí. Tá ligado? Meu nome é Leonardo. Sou de São José dos Campos. Mano. Eu assisto os seus vídeos todos que você posta. Eu assisto aí. Eu conheci o seu canal. Eu tava pesquisando no YouTube vídeos de pipa. Aí eu vi aquele seu pipa que você cortou e aporou a peixinha da Diesel. Esse era o pipão preto lá. E o vídeo que eu mais gosto seu, cara, é aquele que... No festival lá que você cortou um tanto de pipa lá nos dois segundinhos lá. Uns cinco pipa em dois segundinhos. É isso aí. Valeu. Parabéns. Pelos cinquenta mil inscritos. Tamo junto. É nóis, Digão. E aí, Digão. Beleza? Meu nome é Rafael e eu moro em Minas Gerais, BH. Então, Digão. Hoje eu vou falar aqui da minha cidade. Eu gosto muito da minha cidade. Ela é muito boa. Dá muito pra pagar aqui nas férias, né? Dá muito pra pagar mesmo aqui nas férias. Eu tenho que ir pra luz porque senão fica ruim. O vídeo que eu mais gostei seu foi o vídeo que você mandou o cara sentado. Que você tava sentado lá. E esse foi o vídeo que eu mais gostei. Que você mandou o cara sentado. E eu achei o seu canal pesquisando no YouTube, claro. Pesquisando relos de pipa. Aí eu achei o Diego Showman. Eu fui lá, pesquisei, vi os vídeos e gostei. Então, muito obrigado. Falou. Tchau. E aí, Digão. Meu nome é Bruno. Eu moro em Goiânia. Gosto de todos os seus vídeos. E também, inclusive, queria mandar um salve pra Goiânia aí. E um salve pra você. Valeu. E aí, Digão. Beleza? Meu nome é Thiago. Eu sou de Recife. E o vídeo que eu mais gostei seu foi você. Lá em Osasco. Eu gosto muito de você. Sou muito seu fã. Tchau. Eu sou daqui de Niterói, Rio de Janeiro. Que já tá participando do seu vídeo aí. De 50 mil inscritos. Beleza? E eu já conheci o seu canal através de o que eu pesquisei lá no YouTube. Pipas, aí apareceu lá, Diego Show. Aí, eu já ouvi falar do seu canal também. Aí, eu fui lá e pesquisei também. Aí, eu gostei e comecei a te seguir. Aí, a Goiânia me inspirou já no soltar pipa e tal. E eu sou daqui de Niterói, Rio de Janeiro. Quero participar do seu vídeo de 500 mil inscritos. Salve, like aí. E eu sou daqui de seus favoritos. Eu gosto muito do seu canal, cara. Apoio muito. Beleza? E... Bom... Eu não... Tipo, eu não acreditava que eu saberia cortar as pessoas a parar. Teve um dia que eu fui no festival e eu cortei 7. Aí, na casa do meu primo, eu cortei 10. E tal, aí... Só solta o raio também, não sei se tá pipa, não. Mas, valeu, Diego. Gosto muito do seu canal, apoio. Valeu. Fui. Digam... E aí, Digam, beleza? É... Aqui... É... Eu tô onde falo? Eu moro em São Benedito. Não sei se você conhece. É... É... São Paulo. É... Mandar um salve. Você pediu pra eu mandar um salve no vídeo. Aqui, ó. Tecnologia. E... Com a rainha aqui também. Só que minha rainha é do Batman. Que eu mais gosto. É... Vejo você cortando pela rabiola. Nossa, muito top. Cortando de sincerão. Eu acho que você fez um vídeo só cortando de sincerão. É isso. Eu gosto muito disso. Tchau. Aqui é o Wellington do Mato Grosso. Gostei daquele vídeo seu, como cortar as pipas. Sabe como que eu assisti o seu canal? Caçando pipas. Como dourar pipas. Arriba-se o seu canal. Falou. Valeu, mano. Meu nome é Vitor. É... Eu quero participar do vídeo. Moro em São João da Boa Vista. O vídeo que eu mais gostei foi tudo. Não tem. O canal é muito legal. Vamos de salve aí, Digão. Corta uma pipa pra mim. Tamo junto, cara. Falou. Salve. Salve, Digão. Mas o vídeo que eu mais gostei foi a homenagem que você fez pro Neymar. Foi muito legal. Foi muito humilde isso daí. Tamo junto, Diego. E aí, Digão. Meu nome é Udo Negrino. Moro em Brasília. Tenho 17 anos. E o vídeo que eu mais curti teu, velho. Foi do começo do seu canal. Que você cortava pelo Scott. Falou. E aí, Digão. Eu conheci o seu canal. Digitei pipas lá no YouTube. Aí apareceu o seu primeiro vídeo lá. Eu conheci o seu... Acho que foi um dos seus primeiros vídeos. O que você cortou pela Rabiola lá, Diego. E eu gostei muito. E se inscrevi. Tô dando like em todos os seus vídeos. Sou muito seu fã. Tô peando cortar muitos aqui em Minas Gerais. Mas corto muitos aqui. E, né, Digão. Queria que você colocasse esse vídeo lá. Em agradecimento aos 50 mil inscritos lá, né, Digão. E é isso mesmo. Eu aprendi a cortar muita pipa com você, né, Digão. Aprendi muito aí mesmo. Gosto a encatar por cima descarregando. A encatar a telinha em rabo. Já saí puxando. Gosto muito dos seus vídeos. Digitei pipas no YouTube. Conheci o seu canal lá. Gosto eu vou enviar para a nossa conversa aí, né, Digão. E é isso mesmo. No próximo vídeo eu tenho um canal no YouTube também. Chama Vitor Ribeiro de Camargos. Vou colocar vídeo de pipa. Quando chegar, falo. Falou, Digão. E aí, Digão. Agora sim, né. Como é da hora, né. É, moleque. É, eu gostei daquele lá. O primeiro vídeo que você fez lá. Aprendi a não cortar pipa. Tá ligado? Aquele lá mesmo. O primeiro que você fez. Aquele lá. Que eu gostei do... O... O último. O último é da hora também. Gostei. Eu sou Eduardo. Eduardo. E moro em Monte Alto. Monte Alto. Monte Alto. Então, é isso. Vai lá. Tem aqui. E é isso. E aí, galera. É, Digão. Manda aquele salve aí pra Diadema, São Paulo, mano. Valeu, mano. Eu sou... Pra quem não me conhece, sou... Sou o André da Bike. O Digio tem aí no canal aí. Dá a hora seu canal, Digio. Digio. É... Eu quero mostrar pra... Pra vocês aqui a minha tecnologia, né. Já que todo mundo tem. Ó. Essa daqui é a tecnologia do... Ah, eu... Mano. Pra falar a verdade. Eu captei essa linha aqui. Caiu aqui em casa. É o Digio. Acabou, caiu. O que eu digo, chegou. Cortou e apaga. Falou, mano. Falou. E aí, Digio. Sou de Santa Graia. Meu nome é Caíte. E o vídeo que eu mais gosto é que eu tô indo aparando a pipa sentada. É só, moleque. Ah. Esqueci de uma coisa. Que tecnologia é essa aqui, viu. Valeu, é nóis. Meu nome é Vitor Lilibeira. Eu sou da cidade de... São Paulo. E o vídeo que eu mais gostei foi do... Que você... Pipa rodou, passou, bota a outra. Assim, porque... Eu sei que ser 4pila rabial é muito da hora, cara. Então... Então eu quero dar um recado pra vocês aqui. Mano. Isso é muito bom nos pipa, velho. Já tentei vários... Gente que você cortou, já tentei. Então... Já sei da rabiola, eu já consegui vários outros que eu fiz. Mano. Não tenho o que dizer. Você é muito bom. Só isso, né. Você é muito monstro, pipa na pipa, cara. Isso aí, cara, eu te admiro muito, beleza. Então... Leandro, salvei. Falou. Fui. E aí, Digão. Eu sou o Diego, cara, aqui de Votoporanga, São Paulo. E o vídeo que eu mais gostei teu foi o... Dia de Pipeiro com o Diego 3. Valeu, moleque, hoje. É nóis. Para, Digão. Bora citar os canhão? É nóis. Bora citar os canhão com o chileiro. Falou. E aí, Digão. Me diz que tecnologia é essa daqui. Tecnologia da laranjinha. Olha o lajão que eu solto pipa. Aqui. O bagulho... Eu solto lá de cima, ó. Lá o bagulho pega, filho. Aqui, ó. O bagulho pega aqui em cima. Aqui. Aqui. Olha lá. Tá uma indelagem do moleque de... Por quê? Acabou, caô. O que eu digo, chegou. Quando a joia parou. Olha lá. Morro. Lá. Os prédios. As casinhas lá embaixo. Lá, dá pra ver tudo, mano. Lá. Lá. Vamos morrar. Meu lajão aqui, meu lajão. Solta o vinho que nós solta. Valeu. Que isso é igual a você, hein? Acabou. Acabou. O caô. O caô. O digo chegou. O digo chegou. Taiô. Taiô. Iaparo. 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 Yeah. Eu ouvi palavras. Gitas com carinho. De que na vida ninguém é feliz sozinho. Ah, galera. E agradecer minha mãe também. Porque se não fosse ela, não ia ter internet em casa pra me postar o vídeo pra vocês. Agradecer ao meu pai, a minha irmã, a minha família. Beijo. Amo vocês também. Valeu. Um abraço. Tchau. É nóis.